Olha só o tanto de dinheiro que essas pessoas fizeram utilizando esses aplicativos 3 mil dólares, 3 mil dólares, olha só isso daqui, 3.200 dólares, 2.700 dólares Tudo isso utilizando apenas esse aplicativo Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 aplicativos gratuitos que você consegue ganhar dinheiro Tudo que você precisa é baixar eles no seu celular e começar a lucrar Então fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que esses aplicativos vão te ajudar a fazer uma renda extra Seja muito bem vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil Mas antes de começarmos, se você quer saber como eu faço mais de 15 mil reais por mês trabalhando somente pela internet Clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa o ebook gratuito do meu amigo Alex Onde ele te ensina o passo a passo pra ganhar dinheiro na internet Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet Isso mesmo Fica tranquilo porque você não paga nada pra baixar É de graça É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e baixar gratuitamente Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que vai ficar de graça Então corre Hoje eu só tenho esses resultados graças ao Alex Se eu conseguir esses resultados, o que te impede também de conseguir? Acesse aí o primeiro link na descrição do vídeo e baixa gratuitamente Então vamos lá pessoal, o vídeo de hoje tá muito incrível Eu vou te apresentar 3 aplicativos gratuitos Tudo que você precisa é só baixar eles no seu celular e começar a ganhar dinheiro Isso mesmo pessoal Como você viu no início do vídeo, as provas de pagamento Tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse aplicativo E o melhor é que você ganha direto na sua conta do Paypal Você não precisa ficar trocando em Bitcoin e nada disso Você já recebe direto no seu Paypal convertido em reais Porque você recebe em dólar e aí converte já direto em reais O primeiro aplicativo que eu quero mostrar pra você é esse daqui chamado Big Time Como você pode ver pessoal, ele tem tanto na Apple Store e na Google Play Muito importante você ficar comigo até o final do vídeo Porque além de eu te mostrar os aplicativos Eu vou te mostrar como que funciona Como que você faz pra ganhar dinheiro com cada um deles Eu vou te dar algumas dicas também, alguns bônus Pra você poder ganhar 10 vezes mais utilizando esses aplicativos Bom, esse primeiro aplicativo aqui é bem legal Que olha só, descendo aqui Eu quero te mostrar as provas de pagamento Tem gente do Brasil inteiro, tá? Cara, olha só isso daqui pessoal 3 mil dólares, 3 mil e 100 dólares, 3 mil dólares, tá? Essa daqui é a Sabrina do canal do Manual da Sabrina Bem famosa, bem conhecida Acompanho ela já faz um tempo Um abraço aí pra Sabrina, né? E ela utilizou esse aplicativo, como você pode ver aqui Tá mostrando 3 mil dólares Então assim, tem muitas pessoas ganhando dinheiro Essa outra aqui brasileira também, né? Olha só que legal pessoal, tem muita gente ganhando dinheiro Descendo aqui, você pode ver mais provas de pagamento, tá? Show de bola pessoal Olha só, só pra você ter ideia Do tanto que essas pessoas faturaram Eu vou pegar aqui só pra você ver Por exemplo, esse caso aqui, ó Esse cara ele faturou 3 mil e 500 dólares com esse aplicativo Se você vir aqui em dólar hoje Hoje, atualmente O dólar tá 5,56 Olha só isso daqui pessoal 3 mil e 500 dólares 19 mil reais Isso mesmo pessoal 19 mil reais Utilizando apenas um aplicativo Já parou pra pensar? Comenta aí nos comentários 19 mil reais pra você no final do mês Iria te fazer alguma diferença? Iria te ajudar? Enfim, comenta aí Vamos lá Então como é que funciona esse primeiro aplicativo? Como que você ganha dinheiro? Basicamente, você ganha dinheiro jogando jogos Literalmente Tá vendo que aqui embaixo tem alguns jogos? Olha só Então você ganha dinheiro jogando esses jogos Exatamente pessoal E aí conforme você baixa o aplicativo no seu celular E começa a jogar esses joguinhos Você ganha várias moedas E aí você troca essas moedas por dinheiro real Só que tem uma sacada Tem um bônus aqui pessoal Vou dar uma dica Olha só Uma dica secreta Que não adianta só você ficar jogando todos esses jogos Tem um jogo dentro de todos esses Que o aplicativo disponibiliza Que você vai ganhar muito dinheiro Muito mais, tá? A maioria dessas pessoas aqui Ganharam dinheiro Exclusivamente com esse jogo Porque ele dá muito mais dinheiro Muito mais pontos E consequentemente Você troca esses pontos por dinheiro Que é esse daqui O Galact Getways, tá? Esse jogo aqui Quando você baixar o aplicativo Você já vai direto nele Porque ele é o que está pagando mais Você pode ver aqui na Play Store Olha só Aqui tem a interface do aplicativo Você pode estar dando uma olhada Como que funciona E aqui tem um vidinho, tá? Que mostra um pouco Sobre como que funciona os jogos, ó Você pode ver Ele é bem simples, tá? Ó Você vai ficando jogando, pessoal E vai ganhando moedinhas Olha só Literalmente E aí você troca essas moedas Olha esse daqui Tá? O tempo aí que você perde Vendo, sei lá Facebook, Instagram Você poderia estar aqui Se divertindo E ganhando dinheiro Beleza? Esse daqui O primeiro aplicativo O primeiro aplicativo Big Time Agora eu vou te mostrar O segundo aplicativo Que ele também paga muito bem E que você não precisa De muito esforço Pra começar a lucrar Mas antes de eu te mostrar Esse segundo aplicativo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Ativa aí o sininho de notificações Pra você ser notificado Sempre que eu postar um vídeo novo Tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias São três vídeos por dia Você não pode perder Esse daqui é o maior canal De renda extra, tá? Você não vai encontrar conteúdo Tanto conteúdo De ganhar dinheiro na internet Renda extra Aplicativos Sites No YouTube Além desse canal Então se inscreve E ativa aí o sininho de notificações E também Deixa o dedão aí Senta o dedão no gostei Beleza? O segundo aqui É o Pogo Esse aplicativo aqui Tá vendo? O Pogo Esse aplicativo Ele é bem parecido com o primeiro O Big Time, tá? E ele paga Pra você jogar jogos Literalmente, tá? O que você vai fazer? Você vai no Google Digita Pogo.com Pogo.com Vai entrar nesse site deles aqui E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Games Vai vir aqui em Games Vai clicar E você vai focar em dois jogos Que dão mais dinheiro aqui Tá? Também ele tem vários tipos de jogos Que vão te pagar e tudo mais No aplicativo Porém tem dois deles Que paga muito Que é o Poker E o Solitary Tá? Então por exemplo Clica aqui em Poker Você pode ver que tem vários tipos de jogos Clica aqui em Brawls Our Poker Games Vai aparecer alguns jogos de Poker E tudo mais E você joga E ganha dinheiro Literalmente Tá pessoal? Tem outros jogos aqui também A mesma pegada do Big Time Ele paga muito bem também Tá? E outra coisa legal também Que tem nesse site Nesse aplicativo É que você não ganha dinheiro só jogando Então você pode ganhar dinheiro De outras formas também Por exemplo Clica aqui em Challenge Você consegue ver o tanto de desafios Então todos os dias Ele te dá desafios E aí você completa todos esses desafios aqui Tá vendo? Todos esses desafios E aí quando você completa eles Você ganha dinheiro Beleza? Muito legal Ó Tem vários Vários desafios Tem uma outra coisinha bem legal também Aqui ó Que tá vendo aqui Em Cosmic Constellation Isso daqui é o que? Conforme você entra todos os dias no aplicativo Você vai ganhando bônus E aí você troca esses bônus por dinheiro Vai ganhando vários pontos e tudo mais Tá? Tá vendo aqui que ele tem uma barra de progresso Conforme você vai completando Você vai ganhando mais e mais dinheiro Olha só isso daqui Tier 1 né E tudo mais né E bem legal E aí você vai tá ganhando muito mais dinheiro Então esse aplicativo ele é bem legal também Eu na minha opinião Acho esse daqui O Big Time Um pouquinho melhor Mas o Pouco também Não deixa a desejar São excelentes aplicativos Ambos pagam muito bem E tem uma boa renumeração Beleza? Esse segundo aplicativo aqui Agora nós vamos para o nosso terceiro aplicativo E uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte pessoal Todos os métodos Aplicativos Sites e tudo mais Que eu apresento aqui no canal São feitos justamente pra você Fazer uma renda extra Você que tá precisando ali De um dinheiro no final do mês E tudo mais Não são sites e aplicativos Que você vai Conseguir ficar multimilionário Dá até pra viver Dá pra viver Como você viu aqui no primeiro Do Big Time Rush Olha só esse daqui pessoal Pessoal fazendo 3 mil dólares Dá mais de 15 mil reais Pessoal aqui 2 mil dólares Que seja mil dólares Que hoje o dólar tá 5 Então mil dólares ali Você ganharia 5 mil reais Então assim É um salário bem legal né Você consegue sim Tá pessoal Mas é mais renda extra Você não vai ficar multimilionário Do dia pra noite Show de bola O terceiro É esse daqui pessoal GetPayTo Tá Vai no Google E digita GetPayTo.com E aí você entra Nesse site aqui Esse site aqui É bem legal pessoal Porque o que ele faz Olha só Vou te mostrar Aqui Eu vou traduzir a página aqui Pra ficar mais fácil Aqui pra gente Então você pode Ganha dinheiro sempre que ficar online Beleza O que que acontece Esse site aqui Esse aplicativo Eu falo site Porque eu tô no computador E tudo mais Mas ele tem pro celular também Então aqui ele fala Ganhe pontos Para realizar tarefas simples Como responder pesquisas Jogar, assistir vídeos E muito mais Então você clica aqui em Cadastre-se gratuitamente E aí você cria uma conta no site Aqui O aplicativo Ele paga pra pesquisas Então você já paga Por realizar pesquisas Então por exemplo Tem algumas pesquisas Responder perguntas E tudo mais E aí você responde as perguntas E ganha dinheiro Jogar Tá Então você joga jogos E ganha dinheiro Beleza Tarefas rápidas Mini tarefas ali Aleatórias Que o aplicativo disponibiliza E por aí vai Então aqui ele fala Você faz as tarefas Ganha pontos E depois troca os pontos Por dinheiro E você é pago Aqui embaixo Como você pode ver Você pode sacar No Paypal Gift Card Transferência bancária Também se você quiser Enviar Fazer o saque Para sua conta bancária direto Enfim Então tem várias oportunidades Aí você clica aqui Em cadastre-se gratuitamente E aí você vai criar Uma conta Beleza Você vai preencher Tudo bonitinho Sem dúvida Não tem erro nenhum Não é aquele Cadastro muito Complicado É muito simples Ali em poucos minutos Você já realiza E aqui no Polgo Também Outro aplicativo Você clica aqui Em Register Now E aí você cria uma conta Tá vendo Ele vai carregar Para você E tudo mais E aí você cria uma conta Muito simples Beleza pessoal Muito bacana Achei bem interessante Estar mostrando Para vocês Esses três aplicativos É só você baixar No seu celular E começar a lucrar Eu deixei na descrição Do vídeo Um ebook gratuito Do meu amigo Alex Vargas Onde ele te ensina O passo a passo Para você ganhar dinheiro Na internet E começar A lucrar Criar um seu negócio Online Do zero É gratuito Você não baixa nada O primeiro link Na descrição do vídeo Eu deixei aí Para você baixar Mas aproveita Porque eu não sei Até quando Que vai estar de graça Então você tem que correr E dar uma olhada Depois que você baixar O vídeo Você vai para uma outra página Que é uma aula Onde o Alex Conta um pouco Da história dele Onde ele mostra Como que hoje Ele faz mais de 100 mil reais Na internet Então se você quer saber Como fazer mais de 100 mil reais Na internet Clica no primeiro link Na descrição do vídeo E baixa Não perca essa oportunidade Você tem duas opções Deixar essa oportunidade Passar e continuar Vivendo a vida Que você está vivendo Ou pegar essa oportunidade E mudar de vida De vez Aí quem tem que decidir É você Você está feliz Com a sua vida Responde para você mesmo Tome essa decisão E mude de vida Porque eu estou Compartilhando isso com você Porque eu sei que funciona Se está funcionando comigo Funcionou para mim E funcionou para outras Milhares de pessoas Eu tenho certeza Que pode funcionar para você Então é isso daí pessoal Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você receber Todos os vídeos aqui Que eu postar no canal Tem vídeos todos os dias 11 e 15 da manhã Você não pode perder Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima